Sistema Tático 433, variações táticas. Como nós sabemos, a formação tática 433 possui algumas variações, onde nós podemos sempre escolher, de acordo com as características individuais que nós temos na nossa equipe, algumas opções, algumas variações dentro desse sistema tático. Nós podemos trabalhar as linhas de 4, por exemplo, os dois laterais, os dois zagueiros, dois volantes, um meia mais ofensivo, os dois extremos, dois atacantes de velocidade bem abertos e mais um atacante de referência. Uma outra variação que a gente pode também estar realizando dentro desse sistema é fazer a opção de trabalhar com um volante, com um volante um pouco mais aqui, um volante de criação também, mas um pouco mais de marcação, com dois meias e a gente fazendo as aberturas dos dois extremos e mais o atacante de referência. Dessa forma, você transforma o sistema um pouco mais ofensivo, fazendo também um sistema tático que a gente pode chamar do 4-1-4-1, mas essa é uma das variações táticas do 4-3-3. Você saindo de uma formação de dois volantes e depois você simplesmente, sem modificar as peças, você pode fazer uma mudança de comportamento, uma mudança da estratégia, deixando um volante um pouco mais na frente da linha defensiva, um pouco mais de retenção e também criando uma situação de mais ofensividade com dois meias, chegando mais próximos do atacante de referência. e eles também chegando dentro da área. Então, essa é uma das variações do sistema tático 4-3-3. Deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal, que a gente vai estar passando vários outros tipos de vídeos sobre sistemas táticos.